Fala gente, então eu queria agradecer a todos, minha presença no Brasil foi sensacional, eu me senti muito bem quisto, muito bem recebido, foi uma coisa muito legal, as franquias bombaram, foram mais de 2 mil e-mails e não para de chegar, realmente nós tivemos até que postergar a decisão de quem serão os franqueados para o final desse mês e nossa equipe está toda reunida aqui fazendo análise dos contratos, dos documentos, eu queria de coração agradecer a todos que nos procuraram, a Guess for World vem fazendo uma coisa bem bacana para todos os brasileiros, esse negócio de a gente poder importar mercadorias do Brasil para vender aqui fortalece de uma forma muito saudável a economia brasileira, que é uma economia que nesse momento está abalada, mas nós estamos fazendo nossa parte, os industriais do Brasil, pessoas que fabricam produtos no Brasil, estão podendo contar com a Guess for World para enviar seus produtos e poderão contar com os franqueados em breve para ser seu suporte e seu canal de contato. E quem quer importar já conhece, isso aí a galera já fazia com a gente há muito tempo, nós estamos acostumados a fazer os envios para o Brasil de todas as formas, inclusive de grandes escalas, pessoas que querem fazer importação de carros, veículos, motocicletas, inclusive pessoas que fazem compras para atacados e vendas, podem contar conosco e em breve vocês terão as franquias para poder fazer negócios mais específicos. Nosso sistema utiliza as trades que são muito profissionais no Brasil, estão acostumados a desembaraços técnicos mais complexos, nós temos bons despachantes e a empresa vem crescendo absurdamente porque o nosso trabalho é um trabalho muito bem feito. Então de coração eu queria agradecer essa receptividade, essa minha viagem foi uma viagem de negócio, aproveitei para tentar levar para o lado político, mas como sempre nada sai do papel, nós estamos vivendo numa pizzaria, tudo dá em pizza, não temos apoio, não temos suporte e Andorinha sozinha não faz verão. Infelizmente foi muito frustrante ver que no Brasil nós temos pessoas muito queridas, muito carinhosas, pessoas que são vencedoras, verdadeiros trabalhadores, verdadeiros empresários, lutadores pelo nosso país, mas nós temos uma grande maioria de pessoas inúteis que querem que o Brasil afunde, querem viver sugando o governo e a gente não pode fazer nada, eu não posso fazer nada. Eu tentei usar esse meu grande momento, essa popularidade para tentar apoiar o nosso país, mas não deu muito certo, tiro só pela culatra. Então eu vou seguir com o meu projeto inicial, eu vou voltar a gravar vídeos para ajudar as pessoas que querem ir embora do Brasil, ter uma vida melhor, mais digna, mais honesta. Eu vou gravar agora passo a passo de como fazer um visto de L1, um visto mesmo com B1, B2, como fazer um estudante, H1B. Nós vamos trabalhar de uma forma bastante persuasiva para ajudar os brasileiros. Vamos continuar seguindo e eu acredito que vocês vão poder contar com a gente em todos os sentidos, tanto empresarialmente como pessoalmente. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.